Eu sempre tive um propósito de oração para que Deus me mostrasse quem seria o meu esposo e eu pedi que ele me mostrasse um sonho e um dia Deus mostrou um sonho que o meu futuro eu chamava Daniel, era muito carinhoso, amava chocolate e tinha um abraço inesquecível só que eu não vi o rosto de quem era essa pessoa Eu vi ela pela primeira vez na igreja, aí eu já fiquei meio assim, porque eu achei ela linda demais Então até comentei com os colegas meus, quando eu tinha acabado de ver ela, falei que Nossa, que menina bonita, né? Quem sabe a gente podia ter alguma coisa, que eu queria conhecer ela Aí o dia que ele me chamou para conversar, eu lembrei desse sonho, falei, por que não dar uma chance? E foi assim, aí eu dei uma chance A gente começou ali no nosso namoro, no início, logo eu falei, não, ela é uma pessoa especial, uma pessoa diferente o jeito que ela é por dentro, sabe? Não só a aparência física, que a gente, às vezes, no começo, a gente olha muito a aparência física Só que quando você começa a conviver com a pessoa, é onde você começa a se apaixonar por ela de verdade Porque a aparência física um dia acaba, mas o que ela é por dentro, eu acho que isso daí eu vou levar para o resto da vida, graças a Deus O Dani, ele é a melhor pessoa que já entrou na minha vida Ele é o meu melhor amigo, meu companheiro, ele me conhece muito bem Ele é muito carinhoso, ele cuida de mim Ele me conhece pelos detalhes, só de um olhar, ele sabe como me agradar, como cuidar de mim E o mais importante para mim é que ele é temente a Deus, ele ama o Senhor de todo o coração E para mim isso é o mais importante Cara, a minha vida inteira eu estava esperando por isso, construir uma família sempre foi o meu sonho Então, não tem como Com a mulher da minha vida ainda descobri que eu esperei um bom tempo Só que chegou um momento certo e com a pessoa certa Mas a gente crê num Deus que é muito grande Que ele faz muito além do que nós pedimos ou pensamos E a gente sempre orou junto pedindo para que Deus preparasse todas as coisas E é assim que ele tem feito para nós E uma das coisas que eu mais amo na nossa história, no nosso amor É o companheirismo e a amizade que a gente tem Eu acredito que o companheirismo Porque a gente é muito unido Em tudo que a gente faz, a gente procura estar junto A gente procura conversar demais sobre as coisas E isso é perfeito, né? Meu bem, eu sou muito feliz e grata ao Senhor por ter você na minha vida E eu tenho contado os dias para a gente viver juntinho Não precisar mais se despedir E eu sou muito grata ao Senhor por ter me dado um homem tão bom como você Mas eu nem me sinto merecedora de ter alguém tão incrível Eu encontrei a felicidade com ela Eu encontrei uma pessoa maravilhosa Uma pessoa que ama a Deus E eu te amo demais Eu quero completar todos os anos da minha vida com você Ter filhos Construir uma família abençoada E que Deus vai ser sempre o centro do nosso relacionamento Vai ser sempre o centro da nossa vida Eu acho que isso é o mais importante Ter uma pessoa especial Ter Deus no centro de tudo A gente consegue conquistar tudo com esforço, né?